Oi pessoal, hoje estou aqui para ver um gameplay de Animal Jump É um jogo multiplayer, então ele é online, é um joguinho bem fofo Mas vocês estão pensando, eu sou o Lorenzo, que nome engraçado, que é o deludador foso É que, gente, você tem que escolher no aleatório, gente. Tipo assim, você não pode escrever seu nome mesmo. Aí eu descobri que tem um escorregue. Vamos ver, não escorrega. Que a gente... Que top! Olha isso. A gente passa dentro de não sei o que, de uma pedra. De uma pedra de nente. Não, a gente faz... Ah, eu acertei! Uma pedra de nente. Adorei seus escorregos. Gente, você já vem com ele, não dá. Já adotei três horas da manhã. Vamos lá! Tem um novo aqui! Ai, gente, não dá pra se matar nesse jogo. Tipo assim, você não morre. Uh! O que eu mostrei, foi escorrega. Ai! Dá pra não dar emoji, gente. Ai, gente! Ai, gente! Se eu parar, ó... Pera. Peraí. Se eu parar na água, ele vai nadando. E a gente se serva o veloz. Meu, é aquele lutador fofo. Fofo, ele é bem fofinho. Não sei porquê, mas eu escolhi... Cor lara ou não? Ai, gente! É português. Vamos ver a inglês. Vamos jogar para inglês. Eu não sei porquê. Eu dou pra português. Percebendo? Não, gente. Brincadeira. Ele virou português. Aqui. De... Você... Aqui. Isso daqui é muito maior. Olha isso! É muito maior mesmo! Olha! Olha! Eu estou girando! Olha isso! Ah! Olha! As duas! Cateu ele, gente! Ai, filha! Peraí, gente! Gente, desculpa! Demora! Demorei! Má! Má! Eu quero ver, Matu! Buá! 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 Eu acho que eu fui! Peraí, gente! Gente, vou ouvindo aqui. Só para demorar um pouquinho de novo. Má! Sabe como é que é? Então, gente! Bora cá! Deixa eu olhar o gameplay de Animal Jam! Gente, será que embaixo tem o Animal Jam? Tá! É um quadro que me ia! 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 E eu já quero jogar! Eu já quero jogar! Pronto! Finalmente! Estão jogando novamente! Até rimou! Até rimou, né, gente? Finalmente estou jogando novamente! Até rimou! Finalmente estou jogando novamente! Finalmente estou jogando novamente! Ai, gente! Vamos jogar essa arrueta! Então, uma vez! Girando! Girando! E... Papapapapapá! Dez! Não sei... Que é isso! Dez! Ah! Sei! Joia! Não me parecia muito! Eu não sei porquê! Eu não sei porquê! Eu não sei porquê! Como joga! Eu já joguei ano passado! E... Isso aqui... E... Eu já coloquei minhas recompensas! Minhas recompensas! Debaixo... Um anel... De brilhante! Mais dois dias! Porquê! Ah! Ah! Ésterdam! Aakukan! Minhas recompensas! Minhas recompensas! Minhas recompensas! O meu pai 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 O que é? Começa a trazer um buraco d'água Não, não é um buraco d'água É que a gente tem buracos debaixo d'água Sabia? É O que é? Envie de amograma E bate papo O melhor é mesmo Vamos pegar uma coisa Ah, só criei a minha conta Ah, entendi gente Porque ó Porque ó Eu clique aqui pra vocês aí ó Crie sua conta agora Ó, você precisa gravar uma conta Para fazer isso Viu? Esses são macons pra fazer isso Esse são macons pra fazer isso Animal time Animal gym Animal gym O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha que tem um calendário aqui É isso? Meu Deus Eu quero recompensar Eu quero recompensar Eu quero recompensar Eu quero recompensar Eu não Eu não vou jogar o tapa Tá bom Tá bom? Vamos ver a briga Então 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 Tchau 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 Tchau